Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o Gil trazendo mais um vídeo aí pra vocês Mais um vídeo aqui no canal do KBG Info, sejam todos bem-vindos Pessoal, vamos aí pra mais uma abertura de pacote, mais um pacote com 3 itens Eu geralmente gosto de pegar logo no mínimo 3 itens Só um pacote aí que eu já trouxe pra vocês, que eu trouxe mais 4 itens Bom, naquela época era um pouco de receio de ser taxado ou algo do gênero Mas dessa vez não, dessa vez trazendo aí um item já dentro do Remessa Conforme Como os outros aí que eu já trouxe alguns vídeos anteriores Que o selinho aqui, então comprei e não esquentei a cabeça Tem tudo já listado aqui, os valores, os impostos já cobrados lá na fonte Então tudo certo, então vamos abrir o pacote, vamos ver se foi tudo certo Os itens que eu escolhi, os itens que eu fiz a compra Columando o figurino, a galera lá do Ali, colocou os itens que eu fiz a forma correta Bom, nesse pacote aqui pessoal, eu tenho o SSD, o Golden Fire, o SD e o Golden Fire certinho O adaptador PCI aqui, o X1 E a placa de Wi-Fi da FEMB Mais 3 itens, não tem mais nada nesse plástico Então vamos ver aqui Vamos começar com o SSD Golden Fire Tempinho que eu não comprava o Golden Fire Esse aqui, esse carinha aqui eu comprei pra poder fazer o Hackintosh do zero Eu tava, tem vários meses que eu tô tentando fazer o Hackintosh do zero Mas eu não tinha o SSD disponível Não queria mexer no meu que já tava pronto Então eu adquiri esse pra minha bancada Aí eu tava fazendo as instalações de Windows, o Hackintosh, tudo que for De forma mais tranquila Nunca havia comprado esse modelo aqui Sempre comprei o modelo do branco, né? Esse é o primeiro que eu comprei desse modelo preto Preio de 128GB Foi R$29,00, galera R$29,00, no choice Escolha 3 itens A partir de 3 itens e pegue frete grátis De 128GB R$29,00, então foi a pena Pra meu PCzinho da bancada que eu quero fazer Ficou perfeito Só falta chegar as memórias da 15 Mas memórias eu tenho Mas já dá pra mim fazer meu Hackintosh do zero aqui com o SSD Beleza? Primeiro item Segundo item aqui Plaquinha PCI Plaquinha PCI aqui X1 Placaradinha Vou abrir pra ver se veio certinho Vamos ver com o parafuso da pra montagem Capricho Tá de plástico Não é de metal Acostumado com aqueles Com os modelos que Que é de metal Isso aqui Primeira vez que eu vejo de plástico E aqui O adaptador X1 Mais uma chavinha pra montagem Mais uma ferramenta Então Beleza Segundo item Ok Segundo item Ok O terceiro item Já a segunda placa da FEMVE Que vocês já Devem ter visto no vídeo anterior Agora a placa Wi-Fi 1200 Dual Band 2.5 2.4 GHz L5 GHz Ok Bluetooth 4.0 As anteninhas aqui Aqui O espelhinho Low profile Aqui tá com o espelho Do gabinete normal Mas aqui O espelhinho Low profile O cabine Pro bluetooth Que você tem que ligar Na placa Na placa de Wi-Fi E ligar Numa USB Na placa mãe Parafuso pra montagem Aqui o selinho da FEMVE Drivezinho E manual Instruções Então Terceiro item Tudo ok Tudo dentro do esperado Pacote ver os pacotes Veram certinhos Pessoal Que vocês olharem bastante Esses itens do Choice Vocês pegam Boas ofertas Bons itens Que é Uma questão Que vocês tem que comprar Três itens Pra poder Vocês conseguirem Frete grátis Ok Menos Menos De três itens Não é possível Pode comprar Mais de três Quatro Cinco Itens Mas aí Você consegue Um bom Frete Um bom preço Um bom produto Aí vocês Com escolhendo Três itens Vocês conseguem Aí vocês Comprando Mais de três itens De três itens Em diante Vocês pegam Frete grátis E itens Com um bom preço Beleza Geralmente O itens Em promoção Com um bom preço Porque nem Esse SSD Aqui Esse SSD Só tinha Uma opção Só tinha De 128 Não tinha Mais escolhas De SSD Lá no anúncio Mas é porque São As últimas opções Últimas Unidades Ofertas Mas dá pra pegar Alguma coisa boa Interessante Ok Bom pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Não esquece Não deixe o like Se inscreve No canal Ative as notificações Dúvidas Dúvidas Sugestões Críticas Elogios É só deixar No campo de comentários Respondo Mais rápido Que posso Beleza Galera Que vocês Tenham uma semana Abençoada Fiquei com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau